aí o pessoal da sala não sabe aí o pessoal começou a descobrir ali foi nessa época que você descobriu o que você queria pra você eu já tipo assim, eu sempre queria aquilo, mas a família sempre meio que brecava mas aí depois disso eu fui dando continuidade aí o Gustavo foi pro Sul aí comecei a tocar no Bom Partido aí no Bom Partido faltava cantor e cara, querendo ou não, agora entra a parte mais polêmica da situação tipo assim, era o pagode que eles falavam que era o pagode universitário então prezava do cara branco, bonito, boa pinta e tal eles não aceitavam aceitavam até o pretinho que tocasse pandeiro aceitavam o pretinho que tocasse cavaco mas o cantor não mesmo tendo o Tiaguinho estourado no Brasil no Desalta os cara prezava o Bruno do jeito moleque o que eu achava também ridículo que isso era uma coisa regional isso era uma coisa regional isso era uma coisa regional tinha que ser um cara tipo assim do que é o que a galera fala que é o mito o mito do do homem negro é tipo, ah, ele olha assim nossa, o maluco com a maior cara de mal maior boladão não sei o que é, isso aí aí vai falar contigo você solta o maior sorrisão com a tua piada e já é então assim, ele e aí Obrigado.